E o mamão, ele é rico em vitaminas, né, fonte de nutrientes, meus amigos, pras aves, diferente, ou seja, você além de dar o milho, alimentação, aqui é uma alimentação alternativa, fruta, né? Então aqui, ó, tem tudo isso aqui é mamão, né, que eu vou guardar aqui na geladeira, porque a gente vai colocando, a gente coloca a comida delas e bota uma frutazinha, né, pra refrescar elas, né? Olha aí que maravilha, isso aqui é tudo mamão passado, tá bom? E a gente guarda aqui na geladeira e todo dia a gente coloca pra elas, pras nossas aves. Aí o Adalto faz assim, ó, picota, picota todinho, fica no ponto só delas comer mesmo, meus amigos. Meus amigos, deixa o like no vídeo, você que tá entrando, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, para receber aí todas as notificações, tá bom? Estamos postando vídeos aí constantemente, e aí o YouTube notifica aí a você, tá bom? Compartilha os nossos vídeos, e não esquece, meus amigos, deixa o like, olha aí, que maravilha. Aqui, meus amigos, você vai ter uma economia também na ração das suas aves, né, no milho, porque aqui é um complemento, né, então, ou seja, aqui vai diminuir o custo, né, porque eu tô colocando aqui uma mão e meio, né, isso por quê? Porque ela já tá tão farta, já tá cheia, já coloquei o milho, já coloquei algumas outras comidas pra ela. No decorrer do dia aqui, nessa parte da tarde, aí eu vou colocar agora o mamão, ou seja, se eu não fosse colocar o mamão, porque o mamão tá passado, eu teria que colocar o milho, né, o milho, ou o alimento alternativo, no caso aqui será o mamão hoje, tá bom? Mas pode ser outras coisas, o que você tiver aí, a casca do abacaxi, o coco, o que você tiver. Então, aqui dá uma boa redução, né, no custo, é um complemento, né, na alimentação de suas aves. Sem contar que elas gostam, elas avançam em si, ó, vocês vão ver na hora que eu colocar aqui, como é que elas ficam. Fortalece o sistema imunológico das aves, por quê? Porque aqui ela é fonte de vitamina, o mamão é fonte de vitamina. Então, vai naturalmente fortalecer o sistema imunológico das suas aves. Ajuda também a deixar a gema do ovo mais vermelhinha. Então, é ótimo. O mamão, ele possui diversos nutrientes, né? Então, a vitamina C, a vitamina A, a vitamina E, e também antioxidantes. Então, aumenta a defesa do organismo. Então, promovendo o quê? Uma saúde melhor, meus amigos. Então, isso aqui é bastante fundamental, que é fundamental, né, uma alimentação assim para as aves, né, diversificar a alimentação. Então, meus amigos, por ser rica em vitamina A e C, e em minerais como cálcio, fósforo, ferro e potássio, né, esse alimento participam de diversos processos no organismo das aves. Então, aqui é excelente para elas esse alimento, tá bom? Você tem no mamão, tá passado, pode botar para elas. O mamão, ele é, meus amigos, um excelente diurético. Tem bastante fibras. Além da papaina, né, que é um relaxante natural. Aqui é excelente. Então, aqui, meus amigos, como o mamão é grande, eu botei um mamão e meio. Elas já estão fadas. Aqui é só para dar uma nutrida, né, e uma fortalecida, e dar uma ajudada na digestão, tá bom, delas? Então, aqui eu botei um mamão e meio, certo? Já é final de tarde. Então, aqui é suficiente, tá bom? Porque assim, meus amigos, o mamão, ele consumido em excesso, né, ele causa, meus amigos, na ave, diarreia. Olha aí, meus amigos, ó. Tá vendo? É suficiente para elas, não vai fazer mal, né? Não vai acontecer de dar diarreia nelas, não. Então, aqui é suficiente, uma boa divisão, ó. Tá vendo? Tem mais ali. No fim da tarde aqui, tá tranquilo aqui para elas, certo? Pois é isso, meus amigos, eu quero agradecer a todos pelo apoio e força no canal Raízes do Nordeste. Muito obrigada, compartilho os nossos vídeos. Até mais! Tchau, 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 tchau.